Hora de Antonieta aqui no programa E antes da gente começar a falar desses vestidos maravilhosos Eu sou obrigada a falar da Antonieta Casual Fashion Gente, eu tô apaixonada pela Antonieta Casual Fashion Pela proposta das gurias, da Malinha Fashion Da gente levar pra casa, experimentar com calma Ou se quer provar aqui na loja E Cami, eu queria falar um pouquinho da Antonieta Casual Fashion antes Porque as pessoas têm me perguntado se é cara É não, é uma pergunta importante, né? Vamos desvendar Gente, essa camisa que eu estou maravilhosa Da Antonieta Casual Fashion Ela custa R$169 R$169 Pessoa ótimo Bom gosto, não precisa ser mais caro E essa é a proposta da Antonieta Que a gente esteja muito bem E possa comprar toda semana Que os preços sejam bons pra gente comprar toda semana É, essa é a ideia Sempre looks novos, novas combinações E rechinhos, não é? Rechinhos Aqui é possível E agora a gente vai começar Eu vou ser obrigada a começar pelo meio Sim Por causa dessa clutch Essa clutch Que a gente até já mostrou Mas a gente tem que mostrar de novo Sempre porque assim Pra vocês verem que ela vale o investimento Vai Por ser uma peça que vai com qualquer vestido Ela é maravilhosa Com qualquer look Até com o teu, né, Cami? Aqui, ó Preto, branco e essa clutch colorida Que é bem usada É, bem usada Fica lindo Que é esse vestido Esse vestido tá uma elegância, né? Não, ele tá maravilhoso Porque os minimalistas, de fato, vieram pra ficar, né? Todo mundo tá indo nessa vibe mais liso Mais, só um corte legal É uma coisa red carpet, não é? Exatamente E essa saia envelope, ela super valoriza, né, Cami? Porque ela fica mais e-fazer E quem quiser, daí joga a perninha pra fora Faz uma fenda, né? É incrível Olha aqui, gente Isso aqui não foi fenda É, eu abri demais Mas enfim, dá pra botar a perninha pra fora E aqui, ó A gente encontra o sapato pra acompanhar A clutch O brinco, tu sai prontinha Sai prontinha Pra festa, pra arrasar, receber muitos elogios Pra arrasar mesmo Vamos pra esse marinho lindo também Esse aqui é da nossa confecção Então ele também pode ser feito em qualquer outro tom que vocês queiram Qualquer tamanho, né, gurias? Lembrando que também não tem acréscimo no valor Se o vestido for 36 ou for 54 Ele segue o mesmo valor Aqui, ó Lembrando que qualquer tamanho Qualquer estilo Qualquer idade Pode se vestir Com certeza E eu separei aqui até uma clutch verde Porque eu adoro essa combinação Lindo, acho assim, elegantérrimo E como o vestido tem um pouco de brilho Mas nem tanto Eu acho que dá pra usar Acho que fica uma combinação bem alegre Lindo mesmo Bem diferente De personalidade, não é? Exatamente E daí a gente tem um bordado Que dispensa qualquer comentário Que agora, né, já vem as formaturas de inverno O pessoal adora marinho, né? Aqui no sul E realmente é uma cor que é bem democrática Super valoriza E esse bordado tá super elegante Tanto pra uma formanda Tanto pra uma mãe de formando Mãe de noivo Enfim, é um vestido clássico E atemporal Que dá pra usar em diversas outras ocasiões Pois é, gente A Antonieta também tem Ela tem vestidos A pronta entrega aqui na loja Mas também tem ateliê próprio O que significa Que se eu gostar de algum modelo Não tiver na cor que eu quero Vocês fazem, não é? A gente faz em qualquer tamanho Faz desde o vestido da daminha Até o vestido da vó da noiva Exatamente Todo mundo se acha que é melhor Todo mundo consegue sair vestido aqui E fora que, assim, os valores são super justos Apesar de ser uma loja extremamente sofisticada Linda, em plena Barão do Santo Ângelo No Muinhos de Vento É uma loja que trabalha com preços muito justos E a proposta de trabalho da Antonieta é incrível Eu sou fã Obrigada, Karen Número um Porque eu me identifico muito com as meninas Porque quando eu tinha a idade delas Eu tinha mais ou menos a mesma linha de trabalho E vocês trabalham sem preconceito Sem, assim, fazendo a mulher se sentir bem satisfeita e bonita Eu acho que isso que é importante Eu acho que hoje não tem mais espaço pra preconceito Chega das mulheres se enquadrarem num padrão Eu acho que o importante é a roupa te vestir bem Não tu entrar na roupa É isso que eu acredito, sabe? E a gente também acredita super nisso E por isso que nós convidamos vocês pra virem aqui Tem uma festa Festas maiores são programadas Então é bom a gente ver com antecedência E se não encontrar aqui, gente Pode correr O Rio Grande do Sul que não acha Obrigada por hoje, Cami E eu quero todo mundo aqui E aí